Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a ação da Klabin. Eu fiz um vídeo da Klabin projetando dividendos para os próximos anos da Klabin, então fiz um vídeo de projeção de dividendos. Esse vídeo deu bastante visualizações, deu muitas visualizações. E nesse vídeo também, muitas pessoas começaram a debater se a ação da Klabin está de graça ou não, se ela está barata ou não. Então, muitas pessoas defendendo que a ação da Klabin está de graça, então é sobre isso que eu vou falar. A ação da Klabin está de graça, está barata? Vamos ver isso e muito mais. E acompanhe o vídeo até o final, fique comigo até o final, porque aí você vai poder pegar o raciocínio completo. Muitas vezes eu vejo pessoas comentando e nitidamente no comentário a gente pode perceber que a pessoa não viu o raciocínio completo, não viu o vídeo inteiro. Então, tem que ver o vídeo inteiro para acompanhar o raciocínio completo e aí sim depois ver se concorda ou discorda aqui das minhas conclusões. E, para quem não sabe, eu faço vídeos diários como esse, então se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva no canal, não perca tempo. Aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Se você estiver inscrito ou inscrito no canal, você não vai perder meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então, agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. E o Ibovespa, no ano de 2022, ele já subiu 5,7%. Então, até teve uma alta maior antes, depois teve uma correção. Então, no acumulado do ano, a gente vê o Ibovespa subindo quase 6%. Enquanto isso, a Klabin, e aqui eu estou pegando o Klabin 4, eu estou usando todas as informações da Klabin 4, que é a ação preferencial da Klabin, a gente vê a ação da Klabin cotada abaixo dos R$4,00, em R$3,68, queda de 26,69% apenas no ano de 2022. Então, quem comprou ações da Klabin lá no começo do ano, perdeu capital nesse período. Então, uma queda bem grande realmente da Klabin no ano de 2022. E essa polêmica aí se deu muito porque o Luiz Barsi afirmou que a ação da Klabin está de graça. Então, Luiz Barsi, ele tem aí parte da sua carteira em Klabin, né? É um setor perene, realmente resiliente, né? A Klabin, ela tem um histórico de pagamento de dividendos. Então, por mais que ela não pague dividendos tão altos, ela sempre paga dividendos, né? Diferente da Suzano, por exemplo, que é uma empresa que atua nesse setor de papel e celulose e paga dividendos bem modestos aí, de 1, 2% ao ano apenas, né? E o Luiz Barsi, então, disse que a ação da Klabin está de graça. Então, muitas pessoas defendendo que a ação da Klabin está de graça, outras defendendo que não está de graça. E eu faço questão de dizer aqui, eu sou muito fã do Luiz Barsi, sempre falo do jeito Barsi de investir aqui nos meus vídeos. Então, gosto muito do Luiz Barsi, mas nesse ponto, essa afirmação, Klabin está de graça, eu pessoalmente discordo e eu vou explicar aqui no vídeo todos os detalhes do porquê disso, pessoal. Então, Luiz Barsi merece todo o respeito, eu sou muito fã do Luiz Barsi, quem sou eu para criticar Luiz Barsi, pessoal? Mas, nesse ponto, eu realmente discordo e eu tenho ações da Klabin na minha carteira, eu tenho aí cerca de 3% da minha carteira em ações da Klabin, eu gosto da Klabin, tá, pessoal? Eu estou comprado em Klabin, acho uma empresa muito boa, mas não vejo que ela esteja de graça, como o Luiz Barsi afirmou, porque a gente tem que ver aqui no cenário macroeconômico, no cenário mundial, os preços da celulose tiveram uma alta bem interessante no primeiro semestre de 2022 e isso, obviamente, impulsionou os resultados da Klabin. Mas, agora, no segundo semestre, o que se espera é que esses preços aí da celulose, eles devem sofrer uma correção e isso tem muita ligação com a economia da China. A China, ela é aí a grande compradora mundial, né, de papel e celulose. Então, quer dizer, a China, ela realmente compra muita celulose, né, então, a demanda do mercado mundial depende muito da China também. Então, é algo até parecido com o que a gente vê aí no minério de ferro, no aço, né. Então, se a economia da China vai mal, se espera uma queda da economia da China, esses preços também vão mal, eles tendem a sofrer uma queda. Então, como os dados da economia da China foram fracos aí no segundo trimestre, né, de 2022, isso faz aí com que se espere uma correção nos preços da celulose. E a gente pode observar, então, aqui na notícia, né, que em relatório sobre os preços da celulose, o Itaú BBA afirmou que espera uma correção dos preços da fibra curta nos próximos meses diante de demanda mais fraca, mesmo com os níveis de estoque ainda reduzidos. Até o final do ano, o time de analistas acredita que as cotações devem seguir em patamares saudáveis, né, então, entre 700 e 750 dólares aí por tonelada. Então, o que a gente tem que ver é que, ainda assim, claro, preços bons, né, no mercado internacional, mas deve, sim, sofrer uma queda, né, então, toda essa alta aí que a celulose teve no primeiro semestre de 2022, ela deve ter uma certa correção no segundo semestre e isso, obviamente, impacta as empresas que atuam no setor da Klabin. E a gente tem que lembrar, também, que a Europa está caminhando para uma recessão. O caso da Europa, realmente, é muito grave. Existe uma crise, né, de energia na Europa, muito por conta, aí, dos conflitos, né, que estão ocorrendo no continente europeu, muitas sanções econômicas impostas à Rússia, né. O Putin, então, resolveu fechar a torneira do gás natural. Então, países aí industrializados da Europa vão sofrer muito, né, no outono e no inverno aí da Europa. As pessoas, também, né, pagando muito caro pela energia elétrica, possibilidade de reacionamento. Então, isso já fez aí com que empresas como ArcelorMittal, né, já tenha fechado aí duas unidades, né, de siderurgia na Alemanha. Outras empresas, também, né, indústria farmacêutica, sofrendo por conta da falta de insumos, por conta dessa crise de energia. Então, realmente, o cenário europeu também é difícil. Então, a gente vendo Europa aí caminhando para a recessão, China com dados fracos. Então, tudo isso afeta a demanda mundial de celulose e isso deve fazer, então, com que haja uma certa correção nos preços. E, além desse cenário aí, que realmente ele é delicado, né, esse cenário internacional, a Klabin, ela já faz um investimento muito grande, né, no projeto Puma. Então, um projeto aí muito grandioso, né, de expansão, né, da Klabin. E, em paralelo a isso, né, o conselho da Klabin acabou aprovando um investimento de mais de um bilhão e meio de reais numa nova planta, né, de produção de papelão ondulado, que é o projeto Figueira. Esse projeto, né, ele vai ser localizado no interior de São Paulo. E a gente pode observar, então, que esse projeto, ele causou um ruído muito grande, porque o próprio conselho aí de administração da Klabin, né, não chegou a uma unanimidade sobre esse projeto. Alguns membros aí se posicionando fortemente contra a realização desse projeto nesse momento. Inclusive, quando a gente fala de dividendos, né, a Klabin, ela está num momento de desalavancagem. A Klabin é uma empresa alavancada, ela tem dívida em dólar, então, isso também é um ponto a ser considerado. Claro que ela tem grande parte das suas receitas também em dólar, então, isso, de certa forma, compensa. E a Klabin, ela está num momento de desalavancagem, isso fez com que os dividendos aumentassem, né, aí nesse ano. Então, agora, isso, de certa forma, decepcionou o mercado um pouco, principalmente aqueles que gostam de dividendos, porque por mais que esse investimento, ele possa gerar resultado, a gente tem que observar que esse investimento vai ser feito num momento em que a empresa estava melhorando dividendos e também num momento de aumento da taxa de juros. Então, empresas alavancadas tendem a sofrer aí com as suas cotações, né, em momento de taxa de alta de juros, porque existe, sim, uma expectativa negativa de que essas empresas possam ter os seus resultados operacionais, aí parte dos seus resultados operacionais comidos, né, pelas despesas financeiras. Então, isso é algo que a gente deve considerar. Por isso que esse investimento não foi unanimidade dentro da Klabin. E por que eu não considero que a Klabin esteja de graça, né? Porque a gente está falando de uma empresa aí que é intensiva em capital, né, uma empresa que é industrial. Então, quando a gente vê o PVP dela, o PVP dela é de 2,59, bem acima de 1, né? E é uma empresa, como eu falei, que tem um indicador de alavancagem considerável, muito embora essa alavancagem tenha reduzido bastante nos últimos dois anos. Então, por essa razão que eu não considero que a Klabin esteja de graça, como disse o Luiz Barsi, porque a gente está falando de uma empresa aí que tem um PVP de 2,59, uma empresa que é industrial. Então, eu não vejo ela de graça. Agora, eu vejo ela, sim, com um certo desconto, porque a gente está falando de uma empresa que é negociada a 5 vezes EBITDA, uma empresa que é negociada com um PL de 5, né, e que tem crescimento de receitas, crescimento de lucros, uma empresa que tem excelentes margens, excelente ROI. Então, uma empresa que tem liquidez corrente aí de 2,45, bem acima de 1 também. Então, uma empresa que paga tranquilamente aí os seus compromissos de curto prazo, né, que tem capacidade para pagar dividendos, tanto que a gente vê aí com a cotação atual Klabin no momento, nos últimos 12 meses, com dividend yield de 7,5%. Então, eu considero que, sim, é uma empresa muito boa, excelente, muito bem organizada, estruturada, muito difícil de replicar, porque é uma empresa muito verticalizada. Então, eu vejo que tem, sim, um certo desconto. Daria para dizer que Klabin está barata, mas não de graça. Essa é a diferença aí da minha posição. E, se a gente for observar, segundo trimestre de 2022, bons resultados da Klabin, aumento no volume de vendas, aumento na receita líquida, o ROIC aí, na casa dos 18%, né, o Projeto Puma está andando bem, pagamentos aí bons de proventos, desalavancagem, né, como eu falei, ela é uma empresa alavancada, isso deve ser considerado, isso é um risco sempre, mas ela é uma empresa aí muito grande, gigante, né, com mais de 100 anos, e que realmente tem feito um movimento de desalavancagem nos últimos dois anos. e, claro, aqui se a gente for ver o LPA, a gente tem que observar aí o LPA na Klabin 4, né, de 70 centavos, é o atual aí, lucro por ação. E, obviamente, isso também foi impulsionado, então, por essa alta aí da celulose, né, no mercado. Então, a gente tem que observar isso. Com essa queda, será que esse LPA vai se manter nesse patamar? É esperado que também sofra uma pequena correção. E, se a gente for observar aqui, então, o valor intrínseco, né, de Klabin 4, utilizando a fórmula de Graham, aí, 22,5 vezes o LPA, que é 70 centavos, né, por ação, lucro por ação, o valor patrimonial por ação é de 1,42 reais. Então, essa multiplicação aqui, a gente chega no resultado de 22,365. E a raiz quadrada desse resultado, então, é o valor intrínseco, né, na fórmula de Graham, essa raiz quadrada, então, o resultado fica em 4,72. Ou seja, o valor intrínseco da Klabin 4 é de 4,72 reais e a cotação atual da companhia é de 3,68 reais. Então, pela fórmula de Graham, que é uma fórmula, sim, muito utilizada aí para empresas industriais, então, por isso que eu achei adequado usar essa fórmula aqui, no caso da Klabin, a gente vê que, sim, tem uma margem de segurança. Essa cotação atual está abaixo do valor intrínseco da ação. Se a gente for, por outro lado, utilizar a fórmula do preço teto, né, a gente vê aí que 2018, o Klabin 4 pagou 20 centavos de dividendos aí por ação, 2019, 19 centavos de dividendos, 2020 não teve, 2021, 7 centavos, 2022, 20 centavos. Então, a gente vê um total de 66 centavos por ação nesses últimos 5 anos. Se a gente dividir pelo número de anos aí, pelo número de períodos, né, que foram 5, uma média, então, de 13 centavos de dividendos por ação aí nos últimos 5 anos. E, pegando, então, esse resultado, dividindo por 6%, que é o valor mais, que é o, desculpa, o dividend yield, né, mínimo que nós queremos receber por ano, aí, 6%, a gente chegaria num preço teto para a Klabin de R$2,16, sendo que a cotação atual é de R$3,68. Então, pela fórmula de Graham, a gente vê que o valor intrínseco de Klabin 4 seria maior do que a cotação atual, ou seja, a ação da Klabin estaria barata. Para dividendos, a gente vê que o preço teto fica bem abaixo da cotação atual. Mas, claro, o Klabin é uma empresa mais de crescimento do que de dividendos. Aí vai do investidor, né? E aqui no Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, é possível encontrar preço teto de praticamente todas as ações aí que são negociadas na Bolsa de Valores, né? A gente vê ali que se a gente, lá no Scanner Pro, né, a gente tem os dados da Klabin 11, né, que é a unit da Klabin, é o código, né, que tem aí mais liquidez diária, que tem maior volume aí diário de negociações na Bolsa. Então, a gente vê aqui, levando em consideração o preço teto dos últimos três anos aí, né, a gente vê margem de segurança negativa, ou seja, o preço teto, ele está abaixo da cotação atual. E levando em consideração os cinco anos, também negativa. Então, pela fórmula do preço teto, Klabin estaria fora, digamos assim, do campo aí de investimento. Pela fórmula de Graham, a gente vê um valor intrínseco maior do que a cotação atual. Então, conclusão sobre Klabin. Eu não estou falando mal de Klabin, falei muitas coisas boas de Klabin. Como falei, eu pessoalmente tenho 3% aí da minha carteira, mais ou menos, em Klabin. Então, é uma empresa forte, organizada, setor perene, é um setor essencial para a sociedade, isso é indiscutível. E, na minha visão, a ação da Klabin, ela tem sim um certo desconto. Daria para se dizer que a ação está barata. Mas, eu não vejo a empresa de graça por conta dos fatores que foram expostos no vídeo. A empresa tem uma alavancagem considerável, existe no mercado mundial, um temor de recessão na Europa, números fracos na economia chinesa, sendo que a China é a grande compradora de celulose no mundo. Então, tudo isso faz com que a ação realmente desvalorize, como está desvalorizando no ano de 2022. Então, o que eu quero dizer? Esses fatores, eles são consideráveis. E a ação, ela pode sim cair mais por conta de todos esses fatores. A gente está falando de recessão, de dados fracos na China, então, de situações que são sim delicadas. E lembrando aqui no final do vídeo, nada que eu falei aqui, recomendação de compra ou de venda, o objetivo do canal é apenas compartilhar estudos sobre ações e sobre finanças. E eu aprendo muito com vocês, então, deixem comentários. Quero saber se vocês gostam da ação da Klabin, se vocês têm ou não em carteira. Deixem comentários, eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a próxima.